Fala galera do Civil 3D, galera da topografia, galera do canal, mais um vídeo hoje, dessa vez dando continuidade ao tema de ontem, que foi polilinhas automáticas, nós usamos o topografe para organizar os pontos quando eles vêm desorganizados de campo, o que dá para fazer, fizemos a classificação pelo Lord, se você não conferiu, confere aí nos tags, vai estar o nosso vídeo de ontem, e hoje a contribuição é do nosso amigo Nelson, Nelson assistindo o vídeo, trouxe para a gente mais uma dica fantástica em termos de polilinhas automáticas dentro do AutoCAD, o comando PN, onde você estabelece rotinas de ligação automática entre pontos. Está curioso? Assiste essa aula, vale a pena, dá dois minutos de vídeo, se eu não me engano, vale super a pena, depois deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Forte abraço galera e boa aula! Eu vou passar aqui rapidamente a questão da linha automática, sem você usar o survey, eu peguei um arquivo aqui, criei aqui uns pontos, 40 quilômetros, então está todos os pontos das estacas criadas, então vou no civil aqui, já importei os pontos, meu último ponto é esse, são exatamente 19 e 3, nós vamos começar, então o que eu faço aqui, comando line, ou poliline, ele está falando aqui, eu uso aqui o aspa, e digito PN, que esse comando transparente, ele se encontra aqui também, lines, curva, linhas e curvas, objeto, name, e também nessa aba aqui, na aba lateral aqui, eu digito aqui, comando polilinha, aspa, PN, dou um enter, e o ponto, do ponto 1 ao 2001, 2001, opa, 2001, são exatamente 19 e 4, vou dar um enter, vamos ver o tempo que vai gastar para fazer isso aí, pronto, já começou, ele já começou a fazer a ligação, isso porque o topo off foi em campo, já foi, abastrando o eixo, tudo numa sequência, né, esse sistema também ajuda, na hora que você for fazer um levantamento, não tem necessidade, no caso, você criar um server ali, você pode, você cria um layer ali, tal, né, você vai acabar, fazendo essa ligação automática, tá, então, vamos considerar aí, duas mil, duas mil estacas, tá, foi 19 e 4, vamos ver o quanto tempo que ele vai gastar aí, para fazer isso, vai chegar aqui na última estaca, que é o KN40, eu fiz aí 40 quilômetros aí, para você entender aí, e via rapidez, tá, pronto, olha lá, um minuto, 19 e 5, 19 e 5 aí, ele, executou isso aí, para a gente aí, 19 e 5 ele fez o traçado, tá, com todas as suas estacas, tá, de eixo, conforme o top off levantou, fez a sua, sua linha automaticamente, tá, você vê que tem 40 quilômetros, 40 mil metros, ok, então, está aí, uma, uma parte básica, ah, e tem outra situação, ah, vamos pensar, eu quero fazer a linha também, não quero fazer assim, você vai aqui, ou digita, é, no caso, né, vou apagar aqui a linha aqui, rapidamente aqui, pronto, vou fazer aqui, PL, e vou digitar, aspa, PO, que seria PO, você escolheu o objeto, essa linha aqui, aí ó, essa linha aqui, essa linha nesse ponto, e você vem fazendo também, manualmente, ok, é mais ou menos isso aí, tá bom, forte abraço aí, até mais. Fala galera, espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha gostado da dica, espero que essa dica te ajude, assim como é ajudar eu a desenvolver o meu projeto. Galera, o Civil 3D, o AutoCAD é isso, é aprendizado todo dia, todo dia, tem algo novo para você aprender, certo? O lema que eu levo, é a esperança de nunca saber o suficiente, para me tornar auto-oficiente, não precisar mais estudar, e o AutoCAD é isso, é estudo contínuo, é estudo diário, e é isso que nós estamos fazendo aí no nosso canal. Forte abraço, não esquece do like, não esquece do joinha, e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.